Olha só, nós estamos aqui na Belle Art Maison, já com a nova coleção de vestidos de noiva, as peças únicas. Aqui tem vários álbuns onde você pode estar folhando e conhecendo toda a coleção, mas as peças já estão aqui. Todas essas peças que a gente vai mostrar hoje são da Rosa Clará. Olha esse vestido com bolso, o toque disso aqui é uma coisa incrível. Esse outro aqui mais no estilo sereia, todo de renda. Olha só esses detalhes, maravilhoso, né? Todas essas peças que estão aqui também nessa arara, todos esses vestidos são da Rosa Clará. Olha esse vestido, uma coisa ampla, bonita. Você viu que são estilos completamente diferentes, né? Aqui nós temos outro, que ele tem detalhes em renda no corpo e na lateral, e aí uma cauda maravilhosa. Essa outra peça aqui também é encorpada, olha o volume dele, o laço, o toque é uma coisa incrível. Aqui nós temos mais um também, que parece o céu, né? O infinito esse bordado. Olha a delicadeza das peças. Não tem comparação. Se você vier até aqui para conhecer as peças da Rosa Clará, você vai ficar com Rosa Clará. Todas essas peças estão à sua disposição para você comprar, usar só você e guardar como lembrança. Porque é uma joia. Agora, se você não quiser comprar, não tem problema. Você pode locar essas peças. O bom é que tudo isso é um preview da nova coleção, que aconteceu em Barcelona, e que você já encontra com exclusividade aqui em Fazio de Iguaçu e na loja de Cascavel. Isso é o que tem de melhor. Sabe a cereja do Bola? Red carpet. Os melhores vestidos são desfilados de alta costura no tapete vermelho, né? Na entrega do Oscar. Isso aqui é o Oscar das noivas, digamos assim. São vestidos únicos, peças especiais. E o único local que você encontra para venda ou para alocação é aqui na Bel Arte Maison. O nosso editorial vai nessa linha. Todos os vestidos que vão aparecer são vestidos da Rosa Clará, que você encontra com exclusividade aqui na Bel Arte Maison. E o único local que você encontra com exclusividade aqui na Bel Arte Maison. E o único local que você encontra com exclusividade aqui na Bel Arte Maison. E o único local que você encontra com exclusividade aqui na Bel Arte Maison. Tchau. 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 Tchau.